Vitória em pleno Mineirão. Este gol aí marcado por Edenilson fez o Inter adquirir vantagem contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Um empate basta para chegar na grande final. Sendo assim, jogar com regulamento embaixo do braço? Que nada! A gente tem que trabalhar, ter tranquilidade, mas não administrar esse resultado. A gente tem que jogar em casa, junto com o nosso torcedor. Lógico que a gente tem um resultado bom, mas a gente tem que atacar. Atacar para evitar maiores problemas. Opções não faltam no setor ofensivo do Inter. Até aqui, seis gols na competição em cinco jogos. Nico Lopes ou Rafael Sobbs? Esta é a principal dúvida do técnico Odair Hellman para esta quarta-feira. Guerreiro está garantido. E o peruano será mais uma vez peça fundamental para o time no jogo contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. O centroavante é o artilheiro do time no Estádio Colorado até aqui na temporada. Nove gols. Sobre o companheiro de ataque do peruano, todos prontos para ajudar. Todo mundo conhece o Sobbs, o Nico, que fez uma boa partida. Então, acredito que quem for jogar ali vai representar bem o Inter, cada um com suas características. Então, é o professor que vai definir ali o jeito. E a gente tem que acatar as ordens e fazer um bom jogo, que é o mais importante. Importante no último sábado foi o fato de Nico Lopes voltar a balançar as redes após um jejum de 24 partidas sem marcar. Uma ausência confirmada. Wellington Silva. Uma investigação de um suposto caso de manipulação de resultados na Espanha, no jogo Levante-Zaragoza, em 2011, pelo campeonato local, fez o atacante viajar a Europa para prestar depoimentos sobre o episódio. Foco total em mais uma partida importante. Não podemos deixar passar essa oportunidade. É como se fosse o último jogo, a última bola. Então, é encarar assim, encarar como se fosse uma final, para sim classificar e chegar nessa sonhada decisão. Chegar na decisão. O objetivo do Inter para voltar a conquistar um título que não vem desde 1992.